Alegria Alegria Em torno Em torno do amor de Deus Mãos para cima e cantaremos E cantaremos glória Canto de alegria Um canto de alegria e de vitória Glória Um canto de alegria Um canto de alegria e de vitória Tá bom demais, mas pode ser mais forte Toda a sua voz, toda a sua alegria para dizer isso Convide o seu irmão, todo o seu ser, cante conosco Venha comigo Venha comigo Me dê amor Eu e você Eu e você Precisamos Fazer Tudo girar Em torno Em torno do amor de Deus Tudo girar Em torno Em torno do amor de Deus Vamos para o céu e cantaremos glória E cantaremos glória Canto de alegria Canto de alegria e de vitória Glória Um canto Um canto de alegria e de vitória Canto de alegria e de vitória Canto de alegria e cantaremos glória Canto de alegria e de vitória Canto de alegria e de vitória Canto de alegria e de vitória Canto de alegria e cantaremos glória A nossa dança é a dança da amizade É a alegria para lá e para cá A nossa dança é a dança da amizade É a alegria para lá e para cá A nossa dança é a dança da amizade É a alegria para lá e para cá A nossa dança é a dança da amizade É a alegria para lá e para cá Lá, 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 lá Alegria, alegria! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Troca de irmão agora, pega o irmão Ninguém pode ficar sozinho O flechinho forró é chato Bora, a nossa dança A nossa dança é a dança da amizade É a alegria para lá e para cá A nossa dança é a dança da amizade É a alegria para lá e para cá Lá, 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 Eita povo animado esse povo do meu Brasil!